Oi, eu sou o Woodsy e hoje o vídeo é sobre ele novamente. Não dele especificamente. Não posso contar aqui, venha comigo. Essa vai ser a minha melhor vigarice. Se quiser que o Grigão é com certeza o personagem secundário mais lembrado da história do Pica-Pau, ele aparece aí num total de 25 episódios no desenho e foi se transformando muito ao longo do tempo. Sendo colocado aí em diversos tipos de contexto diferente, né? É tipo um seu madruga, só que vigarice. Não que ele não seja na visão do seu barriga, eu sei, mas... Deixa o Pica-Pau não aparecer, que tal eu levar você, Paulina? Legal! E é claro, eu disse apenas 25 episódios do Zé Curubu aí, porque eu tô contando somente com as versões boas do Pica-Pau. Não, não tô incluindo aquele lixo do novo. É óbvio que eu tô brincando, assistir Pica-Pau novo assim como você, eu tô ligado que na hora que passava lá naquela época, mano, não tinha como. Eu ficava um pouco animado também, se eu falar que não ficava, eu tô mentindo aqui. A única coisa que me deixa triste é o fato do nome ser literalmente O Novo Pica-Pau e não o último. Ah, mas por que tudo isso? Ah, mas por que tudo isso? Porque, mano, olha o monstro que criaram depois disso. Então, se tivesse acabado já antes aqui... Sim, acabado em 72. Eu sei que dá pra fazer muito dinheiro ainda com essa obra-prima, mas eu não tô nem aí. Olha isso daqui, mano, muito pior do que bater em 12. Deveria ser preso os caras que fez no mínimo. Bom, vamos falar a verdade. Preso e torto, inclusive, se você colocar essa nova versão de 2018 aí do lado de uma feita 50 anos atrás, dá pra ver claramente que é o mesmo nível de talento dos dois produtores. 70 anos atrás, vai, vamos colocar aí que eu acho que continua... Tá bom, eu já entendi que é um lixo, por que você tá fazendo ver esse gordo novo? Você já não mostrou no iceberg do Pica-Pau? Exatamente por isso, não só pra divulgar mais ainda esse vídeo, mas também porque o Zé Curubu dessa versão é uma atrocidade. Aquele vídeo mostra o Leôncio, nesse aqui eu tô mostrando pros senhores, olha aí. Que tem nada, na verdade, nesse desenho que não seja o suficiente pra sair das neblinas ali num sonho de alguém saindo de rio. Esse alguém, inclusive, eu acho que sou eu, porque tive que ver um pouco desse desenho pra coletar alguma cena, tipo, dessa. Que é a mulher do Pica-Pau, literalmente. Jogo de futebol. Ai, Luiz, eu gosto tanto de futebol. Comprar os melhores assentos para nós, senhorita. Ei, desde quando você começou a se importar com o futebol? Desde que o Luiz fez parecer tão... encantador. Eu acho melhor já mostrar isso agora, porque nesse vídeo alguma hora eu sei que eu ia falar da maldade que fizeram com o personagem. Então que seja no início já, pra ninguém sair dizendo do vídeo que, mano, o que você fez com a minha infância, eu dizia, o que eu posso fazer, mano? Mas vamos lá, poder do agora. O grupo mais bolado de todos os tempos aí mostrou sua lata pela primeira vez em 1948. Até ali já tinha 28 episódios de Pica-Pau e apenas 3 que era lançado pelos artistas unidos. Essa companhia aí foi fundada pelo Charlie Chaplin e distribuiu apenas 6 episódios do Pica-Pau, a única vez ali que não foi pelo Universal, né? E é no quarto episódio que é a primeira vez que o nosso amado aqui aparece. É um episódio chamado Apólice Cobertor. Graxa escorregadia. Nos primeiros segundos do episódio aqui já vemos escritos na janela diversas informações sobre o naipe dos serviços feitos pelo Zeca. Além do nome do estabelecimento Selow Life, temos aqui também um catálogo das utilidades do Zeca Urugu. Entre elas, sonegar imposto, corrigir multa de trânsito, fraude, negócios sujos. Ou seja, é o tio do Cris combado com o perigo. Você não vai contar. Não, eu não sou a dedo doido. A partir do momento que o Zeca Urugu percebe que o Pica-Pau assinou por livre e espontânea vontade aqui o documento, ele parte pra cima tentando de todas as maneiras possíveis enterrar o Pica-Pau. Tenta tiro de doze, só que absurdamente fraco e podre pro dedo do Pica-Pau. Mas logo em seguida ele consegue atirar no Pica-Pau e o Pica-Pau simplesmente foda-se. Vai fazer o que, meu mano Zeca? Vai chorar? Não, porra, é claro que não. Vou fingir que essa doze aqui é uma metralhadora e que essa gaveta é tão blindada quanto a mente do Baby Jones. Gaveta essa que consumiu um pouco a serenidade que restava no meu crânio. Meu crânio de australopitecos ficou muito tempo nesse puzzle aqui pra entender que no final não tinha nada pra entender. Porque assim como todos os desenhos do estilo que ele foi inspirado na época, o Pica-Pau é aquilo que todo mundo já tá ligado, feito pro público adulto consumir. Isso acaba resultando em alguns episódios ter referência pra caramba sobre coisas que estavam acontecendo no momento ali. que uma criança NPC clássica dos anos 40 ali do pirulito não ia conseguir entender. Dito isso, lá no momento que eu tava revendo o episódio pra saber o caralho falar sobre isso aqui, me vem essa pasta chamada Mulheres Logo de Primeiro. Eu fico por quê? Porque... Ah, deve ter uma mensagem aqui, né, velho? Porra, porque... Já valia africano? Na dublagem deve estar a resposta, né, mano? O cara sempre leu o bagulho. Vamos lá, velho. Pamonhas, paçocas, petecas, perucas, pica-pau. Bom, foi aí que o Laza percebeu que o significado é zero. Piada é apenas que o pica-pau saindo do Woody Packer mesmo, o resto das palavras ali são totalmente aleatórias, sem sentido nenhum. Apenas tão ali por começar com W. Eu entendo isso aqui. Chegaram no estúdio de dublagem, eles pensam provavelmente o que caralho os nós faz, mano. Letra W é uma merda, não tem nada que comece com essa letra. Se a gente traduzir pra exatamente o que tá escrito ali, ninguém vai entender nada. Então já que ninguém vai entender nada, irmão, pamonhas e paçocas. Uma coisa que eu não entendi muito sobre esse episódio aqui foi a primeira fala do Zeca Urubu. Dá pra ver nitidamente que ele tá dizendo algo aqui, só que, na realidade... Eu juro que eu fui até pesquisar som do Urubu, pra se eu tinha alguma ideia aqui, velho, do que que caralho quer dizer isso daqui. Mano, não tem como, parece que ele tá falando algo do tipo... Agora, se eu esperar um fio da puta chegar, ele tá fudido. Todo o resto desse piloto que o Zeca Urubu aparece aqui é no mesmo estilo dos episódios que já foram produzidos até esse ponto aqui que estamos na linha do tempo do pica-pau. Sem muito diálogo, apenas o suco do gato e o rato. Bom, a gente teve aqui um Zeca Urubu nocivo, a gente pode ver logo de apresentação, né? Mas não é nada comparado igual ao segundo episódio que ele aparece, irmão. O negócio já começa nesse naipe que você vai ver aí. Aqui é interessante pra caramba o que tá escrito ali no Procura-se um Xerife. Organização garantida para viúvas e pagar em dobro em caso de morte natural. Tá aí uma coisa que compensa pra caramba, né? Então o pica-pau aceita logo o emprego e sai falando. Pode WhatsApp, rapaz. Eu sou não no canal, rapaz. Vem a mim, WhatsApp. Vem a mim. Eu estou aqui agora. Vem a mim. Vamos falar que é aqui que é realmente onde o personagem é apresentado, né, rapaziada? Outro episódio era só um teste. Pra ele chegar aqui matando os 273 xerife, ensinando como acender um cigarro da forma mais eficaz possível. Acabou o ar, dá um tiro de 3 oitão na própria cara pra acender o cigarro, bicho. O Kurt tentou com a 12, por isso que não deu certo. Falando sério agora, é bom que essa cena aqui incentiva o fumo, mas ao mesmo tempo resolve o problema do vício. Pica-pau, ele fica em choque, se esconde atrás da estrela do xerife e corre pra onde todo homem vai quando tá fugindo de algo. Pro bar beber cachaça. E entrando lá, a gente já dá de cara com um bêbado muito conhecido pela gente, mas não pelo nome que o narrador lê. Billy Soluço Selvagem. E sim pelo nome dele em inglês, que ficou marcado no episódio chamado Um Pistoleiro Sem Solução. Com certeza vocês lembram. Eu quero um cavalo pra poder galopar. Pode ficar com a escritura da minha casa. Ela vive assombrada pelo fantasma do Wild Bill Hickup. Eles estão entrando. Vou assombrar a casa e afastá-los daqui. Ou meu nome não é Wild Bill Hickup. Mas que diabo, não consigo dizer meu nome sem... Hickup, Hickup, Hickup. Eu merecia isso. O personagem é aproveitado com 100% de eficácia, né cara? Eu sei que o vídeo é sobre o Zé Curubu, mas é impossível não citar esse tipo de coisa. Porque muitos dos episódios, quase todos os episódios que o Zé Curubu aparecem, cara, tem algo icônico. Tem algo que marcou muito a história do Pica-Pau. Assim como o nome da bebida que o Pica-Pau escolhe pra competir o seu nível de macho com o Zé Curubu. Olha o olho estralado, velho. Essa deveria ser a classificação pra ver os vídeos do meu canal. Nesse episódio todo mundo lembra que termina com aquela cena clássica do... E o Pica-Pau mandando o Zé Curubu literalmente pro inferno. Vamos esforçar pra tentar mostrar o máximo de todos os outros contextos que o Zeca Johnson aqui foi envolvido pelas mãos de Walter White. Além de fraudar todo tipo de coisa, logo em seguida aí desse episódio, o xerife Zé Curubu também, sabe o quê? Já matou 125 mensageiros. Calo de sela, uma milha. Procura-se mensageiro. Informações aqui dentro. Procura-se Zé Curubu por matar 125 mensageiros. Biscoito de mosquito. Fim da linha Esse episódio aqui é muito interessante, inclusive como ele inicia exatamente igual, cara. Ele é todo montado, na verdade, igual o Pica-Pau, o xerife que vem logo antes. A única diferença agora é que o Zé Curubu é matador de mensageiro, tá ligado? E aí a gente já vai pro próximo episódio Pica, que é o Delícia Gelada, né? Com a clássica cena inicial do Rádio Gozão. Zé Curubu aqui o contexto é que ele é só um brasileiro mesmo. Melhores Liverpool. Minha grana. Sua grana. Minha grana. O senhor me ofende profundamente com suas incinerações. Além do mais, é um abuso à minha integridade e veracidade. Em conclusão. Você pegou a câmera do rapaz aí, senhor no balcão? Aí, rapaz. Eu peguei mesmo, né, meu irmão? Pô, tava aqui, entendeu? Deixaram a câmera aqui. Vai que eu entrego pro dono da lanchonete e o rapaz fica com a câmera pra ele, entendeu? O Zé Curubu é visto fazendo apropriação cultural se vestindo de índio, achando que é brincadeira essa porra. Índio, ex que é ruim, é o Arc Flash, que é um estereótipo de índio, que ainda erra moeda desmatando a floresta, que é direito dos índios, meu Deus do céu. Ou seja, é o desenho mais preconceituoso de todos os tempos, velho. Eu tenho dó do filho, que o pai permitia ver picar a pau na televisão porque só teve um caminho. Vem pra rua pra fazer o certo. Fazer o quê? Botar fogo em ônibus. Ah, e detalhe, nessa moeda aí ela só parece ter cinco centavos. Cinco centavos. O Zé Curubu também é visto de açougueiro, trabalhando num supermercado onde ele é caixa e ao mesmo tempo dono. Supermercado esse que no início mostra ter muitos clientes, ou seja, provavelmente é milionário e ainda decide cortar gastos com mão de obra. Fazendo todas as funções ali do mercado, trabalha até na parte de finanças, colocando ali o imposto invisível. Carimba Como o pica-pau não tem dinheiro, ele só carimba uma nota de 100 dólares na mão do Zé Curubu e foda-se, sai dando risada. Pô, cara, eu sei que ele tá de dono do supermercado agora, não tá mais matando o xerife, mas ele não vai sair zaralhando assim também não. Ele não saca nenhum tipo de arma nem nada, ele só apenas lança na casa do caralho. O pica-pau que volta na catraca e dá no meio dele, e isso acaba distraindo ele da tinta invisível que cai sobre o pica-pau. É nesse momento aí, meus amigos, que a gente tem o primeiro episódio envolvendo uma cena considerada meio pesada de verdade com o Zé Curubu. De início eu achei que era algum resquício de humanidade aqui do Zé Curubu, mas óbvio que não, era só ele imaginando que pagaria pela morte do pica-pau, da forma que as pessoas pagavam pela morte das outras na época, né? Porque pelo fato do pica-pau morto ele tá cagando mesmo, só varre pro porão ali, saia subiando, só faltou passar um veja ali, igual a Elize Matsunaga. A menos que você tenha visto pela SBT nos anos 80 e 90, eu aposto que esse episódio era inédito pra você, cara, basicamente porque a Record nunca comprou ele. Por isso esse episódio é meio considerado censurado, mas nunca foi na verdade, ele só apenas não passou nem pra minha, nem pra sua geração. A do seu pai com certeza viu, cara, porque passou na SBT essa porra aí. E como tem algumas coisas nesse episódio que se repete muito em outras características, assim, muito icônicas, Eu achava que tinha, assim, visto e não tava, ah, eu vi isso aí, provavelmente eu vi isso e isso eu não tô lembrando tanto. Obviamente que quando eu vi essa cena do Zé Curubu enforcado eu já achei estranho, mas quando eu vi esse fantasma gigante chapadasso que o pica-pau faz na hora de sair do porão, aí eu falei e realmente nunca vi essa porra. Congelador potente, perigo. Agora vamos pra um contexto aqui em que o Zé Curubu tá totalmente comigo. Pra brincar, né, claro, esse episódio aqui pelo estilo dele lembra bastante Papaléguas, principalmente pelo cenário. Zé Curubu fica correndo atrás do pica-pau o episódio todo, até o momento que ele fica apaixonado por ele. Ah, vou fazer o que, rapaziada. Ele vai até lá pra casa dele, ver como que tá a situação do quarto, o negócio tá todo fodido. Mas o cara faz uma speedrun ali, deixa um brinco, os caras jogando carta, bebendo cachaça, fulgando pedra, Vindo um grupo musical e foda-se. Tudo isso pra quê? Pra nada, né, obviamente. O pica-pau, Haylens, Howlings. Pô, o cara agora tá lá de boa, né, velho? Barbeiro, desistiu da vida do crime, mas aí, meu amigo, índiazinha dando mole. Zé Curubu, cabeleireiro índio. No Tesouro Difícil, Zé Curubu é novamente diversas coisas diferentes. Como acaba de sair no jornal que o capau herdou uma herança, né, de, de, sei lá. Um policial, assim como o Zé Curubu, fica meio interessado, né, em começar a acompanhar o pica-pau desde então. Um policial apenas pra dar o mesmo sermão, o episódio todo, que a gente já conhece muito bem qual que é. E o Zé Curubu pra tirar cada vez mais dinheiro do pica-pau de todas as formas possíveis. Toalha, 50 cruzeiros. Ah, uma gorjetinha pro nativo. Os nativos são muito gentis. Se o pica-pau tivesse comunicado ao polícia, isto nunca teria acontecido. Fora isso, o maluco já foi pirata também, um episódio que eu, inclusive, acho muito pica. Pelo mesmo motivo que eu disse no espião espiado, o tom de azul que às vezes eles fazem. Eu acho que fica muito da hora. Termina com o Zé Curubu derramando pólvora em volta dele, sem lhe perceber, explodindo a ponto de... Nada. Não acontece nada. Eu não estou sentindo nada. E esse episódio aqui que eu vou citar agora, ele está na lista de receberam algum corte em alguma cena aí, porque ela era muito pesada novamente. Mas esse episódio, diferente do que eu acabei de citar, foi comprado e fizeram só um corte ali, que ficou até bem feitinho e a gente não percebeu. Mas pra quem nunca viu, tem a cena original, que literalmente foi cortada. Obrigado, parceiro. Fora tudo isso que eu já falei aqui nesse vídeo, ele já trampou de mensageiro com pica-pau, já trampou de pedreiro e ainda trata o patrão da construtora igual um lixo. E não tentem nunca mais me entregar uma intimação, entendeu? Hipnotismo. Influencie os outros e seja o mestre deles. Mas curte soltar uma fumacinha. O Alameda Parabalho, os dois viram oferenda para o diabo por causa de... Nesse aqui, por exemplo, ele fica o episódio inteiro trampando de talarico em cima do pica-pau. Aqui é da hora porque o episódio todo dele tentando ensinar uma criança índio todas as formas possíveis de se caçar um pica-pau. No fim, o moleque acaba... Joga truco com um rato. O maluco criou o conceito de ratatouille só que para escamar as pessoas na rua. Quanto é que eu levo nisso, hein? Sossegue. Quando eu vender ele por 50 dólares, eu te darei 50 centavos. É, tá legal. Agora vamos ensaiar. Vamos ver nesse ratinho aí, inclusive, que aparece mais de uma vez com o Zé Corubu. Tem um clássico episódio do gênio falso. Vamos chegando, pessoal. Vamos adquirir a lâmpada mágica aqui, no ar, rapazinho inteligente. O que acharia de comprar uma lâmpada mágica com um gênio dentro? Ah, muito bem, vamos. Esfrega a lâmpada. Está bem, cara. Ah, qual é o seu desejo, meu homem, senhor? Ele quer um saquinho de jujuba. Certo, o saquinho de jujuba tá saindo. Ele também fala de uma vez que ele tava lá no circo fazendo anúncio de xarope falso com a voz do Enéas. Dá pra cravar aqui que o Esculacho com ele é muito grande nesse episódio, talvez o maior de todos os tempos. O Esculacho, nesse dia, ele acordou já pensando, falando, velho, vai ser só pelo Alastro hoje, filho. Rapaziada, por favor, dá uma força pra nós aí, bicho. Sim, novo podcast aí, só pelo Alastro, que nesse momento está acontecendo só no Spotify. Estamos começando lá, cara, os primeiros episódios vai estar rolando lá. E se vocês puderem estar dando aquela força pra gente, primeiro link da descrição aí. Com certeza um dia estaremos fazendo presencialmente com uma melhor estrutura. Por enquanto, agora tá só pelo Alastro lá pra vocês dar uma conferida, quem curtir podcast aí. Quem não curte também, só quiser dar aquela moral pra gente, eu agradeço demais. Já que tamo no modo pedinte aqui, deixa o like aí pra nós também, nunca peço. Manda aquele pix também, pô, você já deu like? O que que... Zueira, obviamente. Uma zoeira que eu vou deixar aí mesmo assim, porque eu fui banido da Twitch, né? E aí eu comecei a fazer live desde dezembro no Udzin e eu fui banido lá também. Então meio que eu tô até 14 de junho no Udzin, se eu puder abrir stream lá. Na Twitch eu não sei, eu acho que é eternamente, ou eu não faço, sei lá. Eles não mandam e-mail nenhum falando. Mas o YouTube falou aí, ó, 14 de junho inspira o seu aviso de direitos autorais. E com certeza eu contava muito com as lives todos os meses aí, pra dar aquela força. Só os vídeos é complicado. Não vai faltar agora vídeo nos dois canais, porque vídeo pelo menos eu não tô proibido de postar lá. Você não abre live nesse canal aqui, ó, acabaria matando o Udzin se eu fizesse isso. Perderia a utilidade, porque é lá que eu tô abrindo live agora. Eu já tava fazendo live há muito tempo, há uns meses já. Então vamos ficar só no vídeo aí, cara. Vamos ficar fazendo vídeo pra caramba aí. Se preparem que nos próximos meses provavelmente vai ter coisa pra caramba aí, velho. Então sim, eu vou estar sempre comentando desse Pix aí, além do mais, porque o site do Pix é o mesmo da live. Vai ter um alerta, então eu vou ver o alerta no BS, vou printar e vou conseguir colocar no fim do vídeo a sua mensagem bonitinha. Muita gente fala, pô, desvolta com o comentário no fim do vídeo. Vou voltar, porra, agora com a versão premium, Free Fire, Jetpack, Criminal Case. Muito obrigado você que acompanhou até aqui. E até a próxima, espero que seja uns três dias daqui, uns quatro, estourando, cinco. Mano, antes de ir embora, quase que eu esqueça uma coisa do caralho pra mostrar pra vocês, né. O Redinho, que é um cara que tá sempre me dando aquela força, principalmente nas lives, em tudo que envolve o canal, aí a Monkland, o mano fez simplesmente um vídeo, esse daqui que vocês vão ver agora. Oh, vejamos. O primeiro tiro foi na rocha, o segundo se perdeu, o terceiro foi sobre a grama. Ah, nunca se sabe quando um pequeno acidente pode tornar-se fatal, não é? Que pena, pica-pau. Você precisa de um novo carro usado, eu tenho quilômetros de carros usados. O que acha, hein? Você parece um perfeito gênio. Essa vai ser a minha melhor ficarice. Está pronto, Zeca. Legal, Soca. Andando, Zeca. Que otário, que otário, que otário, pica-pau. Vou nadar sem ele ver roubar o mapa desse animal. Tchau, 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 tchau.